Eu tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Eu tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu Essa atração entre ela e eu E pintou um clima forte de emoção Virou amor, virou paixão, bateu, valeu Agora loucamente apaixonado O coração tá dominado com o vírus do amor E nessa loucura eu te desejo doido Pra ganhar um beijo, coração bate igual tambor E nessa loucura eu te desejo doido Pra ganhar um beijo, guarda tendo igual tambor Eu tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Eu tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu Essa atração entre ela e eu E pintou um clima forte de emoção Virou amor, virou paixão, bateu, valeu Agora loucamente apaixonado O coração tá dominado com o vírus do amor E nessa loucura eu te desejo doido Pra ganhar um beijo, coração bate igual tambor E nessa loucura eu te desejo doido Pra ganhar um beijo, guarda tendo igual tambor Eu tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Eu tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Esse moçado forrozinho tá gostoso demais Vai queimando o ferro elétrico